29 de julho de 2019 público, mais uma vez, eu, Maureen vejo uma grande chama que eu conheci como o coração de Deus Pai, ele diz, estou satisfeito com cada um de vocês que persevera em oração, vocês são meus guerreiros de oração, guerreiros da paz, eu digo guerreiros como há uma batalha espiritual sendo travada em corações contra a paz, se você não tem paz em seus corações não estarão no mundo ao seu redor, o futuro do mundo depende da oração, é por isso que eu chamo todos os meus filhos a se unirem em oração para se oporem ao mal nos corações, acredite em mim, o mal está solidamente unido contra o bem deste ministério guerreiros de oração para unir-se como um e orar contra todos os ataques do inimigos, aprenda a reconhecer o mal, visto que ele vem revestido de bondade, seu esforço de oração ajuda-o a escolher o bem reconhecendo o mal, se você não reconhecer o inimigo, não poderá combatê-lo, ore por sabedoria durante estes tempos conturbados, sábio discernimento irá ajudá-lo a escolher o bem sobre o mal, leia Filipenses 2, 1 a 2, Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, qualquer incentivo de amor, qualquer participação no Espírito, qualquer afeição e simpatia, complete minha alegria sendo da mesma mente, tendo o mesmo amor, estando em total concordância e de uma somente, o Ministério Ecumênico do Amor Sagrado e Divino no Santuário de Maranatas Prince. Legenda Adriana Zanotto